Música Milagres Milagres Livrei milagres Cantarei milagres Porque só tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Aleluia 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 Música Música A mulher que as mãos de anos faleci De uma hemorragia Como ela sofria Mas hoje o que tinha como ter sido Mas hoje o que ainda quer Que a paz varia O povo poder O povo é que mais parece Então o povo poder O que é que Jesus E o milagre Aconteceu O que é que Jesus E as mãos enganou O povo nas testes de Jesus E o milagre O povo é que Jesus Milagres Te verei milagres Eu darei milagres Porque só tu és Um Deus de milagres Porque só Deus tens Porque só Deus tens Só Deus tens Quem bate Amém. 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 Amém.